. 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 e o avivamento também funcionou os seus experimentos né então é então é interessante contar isso né que como aqui as coisas como Parmes, Tuck Burr e o Manfish, Zola com o Neto Humanos e os vídeos da Nova York como Devastação com a Dabu ser conhecido como Oxxo, mas aqui Zola adota um adolescente com o nosso novo deles, Fico Mojote, acaba sendo o Bado de Borda do Boito, Zola também pegar o modo de DNA do Capitão, também vai ter história com Bardock né, X-Men X-C, X-Men Sabeça Ameaçada, na galera você viu ele vai se juntar ao KVVM né então, mas galera tô só tô pegando aqui o vídeo, tô de tanto tá, tô baixando o vídeo aí gente, tem review tá, é hoje em quarto mas eu tenho que fazer um monte de coisa ó, é, ele né vai ter, ele vai participar da Nova Osma da Martela então eu decidi comentar isso, é, é, então é isso agora né, ele, aí depois ele vai tentar com a coisa da vida, tem nenhuma história que o Lee, que ele tava dentro do nível de Wakanda e tal, é, então é isso agora né, pra desabilidade, ele vai ter, bioquímicos e incidência genial, visão de corpo de robô, especialmente modificados, força, habilidade, mana, caixa, SCP, fundamental, raio mental, dança de mente, né, outra medida é vencendo em viagem da Sub-Risk Outchon, o Ozinho dos Eóis mais do meu Deus da Terra, é, o último Spider-Man, em Spider-Man, em um homem então, o Avengers Assemble, Mario Future Avengers e Nick Fury, a gente vai fechando ele, ó, pro Peter Ward, nem se única, ele foi tentado por Tommy Jones, nos, mas ele não vai, ele vai ser suíço né, também é o meu vingador, ele vai, vai ser falado que ele, que ele tá meio baixou de lá, conforme o homem já chegou né, e fez a pressão, tá, e foi bem, ele ainda, é, 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 o Jardim Sard, né, é, sozinho do Avengers, perce trembling,~!! com livros, gente dedica como booster aצ, que esse tipo colapé de Ranker tem de hopper de gente, o brush ela vem feliz, ele peça發現 que o homem já deu pra responder, nossa, patient é, isso meu, as coisas na cisão eu Doing D kinder ch papo de vocês, tem доos mais estalagem em combativo, sabe, tá, então eu tô lembrando, eu tô ligado, tch, né perto dessa máxima, enfim, o tch, Foi na época do Ultimate Spider-Man e ele teve uma coleção bagulhada de 2010, 2011, no começo da Hasbro, ela lançou uma Wave e a Barbie foi ele, mas depois ela relançou em 2019 para 2020 e ela relançou essa figura no pack. Eu acho que é isso. Eu não tenho como fazer um... Oi galera, eu vou terminar aqui, então deixa o like e se inscreve no canal e eu assino e tchau. Deixa eu só ver aqui. Deixa eu ver aqui só. Deixa eu ver aqui qual é o vídeo que eu coloco aqui mesmo. Deixa eu ver aqui no vídeo aqui de... que não é vossa semana agora. Por exemplo... É uma falada não, né? Não vai ficar quente. Vou colocar uma roupa este tipo. Eu acho que é esse vídeo de sábado, eu acho. Seis horas da tarde, cadê aqui? Seis horas da tarde. Seis horas da tarde. Já escuro do computador. Aí eu assisti escuro. Estou com muito vídeo para colocar. Tá lindo! Enquilante para... Tchau, enco... Assistam o vídeo que eu acho. A gente vai fazer isso aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.